Estou em Lagos, por isso no Algarve, numa campanha de proximidade com as pessoas, tanto na rua como nos mercados, que é fundamental para mim porque gosto de os ouvir, o que os homens e as mulheres do nosso país têm para me dizer, o que eu tenho ouvido, devo confessar que é muito desânimo, pouca capacidade de compra, nos mercados então é patente o vazio, quase generalizado, mas se confirma de cidade para cidade e isso só me conforta na minha decisão. Eu acho que temos que efetivamente mudar o rumo do nosso país, pensamos nos nossos cerca de 700 mil microempresários, empresas familiares, de sobrevivência quase, e que estão, em a passar momentos muito, muito difíceis, e acho que é o momento de um Presidente da República ouvir os cidadãos e daí não é por acaso eu ter dito, eu em Belém, um dia para o trimestre eu abrirei o Palácio de Belém para que as pessoas venham falar diretamente comigo. Eu não me vou isolar dos cidadãos do meu país. e pronto. E daqui vou aprecio-vos. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.